Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos ensinar vocês a fazer mais uma pintura diferente, vamos lá? Então, primeiro, o que nós vamos usar nessa pintura? Tintas coloridas, olha, você pode escolher a cor que você quiser Eu escolhi vermelho, verde e amarelo e um galhinho de folha, olha, pode ser assim, pode ser assim Do jeito que você tiver na sua casa, na hortinha da mamãe, pega um galhinho de folha que vai ficar bem legal Então, vamos lá, vou colocar minhas tintas aqui no pratinho O vermelho, o verde, o amarelo Olha que legal que vai ficar, pessoal Opa, o amarelo caiu um pouquinho a mais Agora, vou pegar o meu galhinho e vou fazer dele como se ele fosse o meu pincel Olha só, vou passar ele na tinta, pode misturar, não tem problema, fica bem legal quando mistura E vou fazer a minha pintura, olha como fica diferente Que lindo que está ficando E é isso, pessoal Olha como ficou a minha E eu quero ver como ficou a de vocês, tá bom? Não se esqueçam de mandar fotos E mandar a folha também que vocês fizeram a pintura para a gente ver Tá bom? Um beijo Tchau Tchau